Imagina uma plataforma gratuita que pode te ajudar no gerenciamento das suas criptomoedas, pessoal. Imagina, sabe aquele monte de criptomoedas que você tem espalhado aí em diversas corretoras? Imagina o seguinte também, que essa mesma plataforma pode gerar para vocês relatórios para você poder fazer a sua declaração de imposto de renda de forma gratuita. Pessoal, nós estamos falando da Atani. Fica até o final do vídeo para você saber mais. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Danielson Alves. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Se inscreve aí se você já não é inscrito, tudo bem? Deixa um like aí gostando do vídeo. E hoje eu vou falar da Atani, uma plataforma gerenciadora dos seus ativos que pode te ajudar muito, pessoal. O que a Atani faz? Ela é uma agregadora. Ela une, ela conecta a sua conta da Exchange nessa plataforma. Quer dizer o seguinte, que você pode ter várias Exchanges e conectar as contas todas na plataforma via API. Eu já vou explicar o que é isso, qual a serventia disso e a sua utilidade. Tudo num único lugar. Então você, por exemplo, para fazer um trading, vamos dizer que você tem a Ethereum aqui na Binance, você tem a Ethereum na Kucoin, você tem a Ethereum em outra plataforma. E você quer vender porque está num preço muito legal e você quer vender. Você teria que sair conectando em cada corretora, certo? Na Atani não precisa. Com todas essas conexões, com as suas corretoras conectadas à Atani, você faz as suas operações em um único lugar, pessoal. Isso aí ajuda demais, tá? Sem contar que tem um benefício excelente da Atani. Sabe quando o site da corretora cai, que está fora do ar? Muitas vezes não caiu, né? Às vezes são tantas conexões devido a uma subida abrupta do valor de uma criptomoeda que todo mundo quer comprar ou todo mundo quer vender. Vira aquele congestionamento e a gente não consegue conectar. Com a conexão via API, através das chaves API, mesmo que você não consiga entrar no site da corretora, você consegue fazer, mandar as suas ordens de compra ou venda para lá. Então, as suas operações não serão afetadas pela quantidade de tráfego que existe nos servidores das exchanges, pessoal. Isso é muito legal, porque a gente já vê várias vezes que, quando acontece alguma coisa, você quer entrar no site da exchange e está lá, não consegue entrar, né? Então, com a conexão via API, você consegue fazer as suas operações tranquilamente. Pessoal, é uma plataforma gratuita que ela pode ajudar muito, porque dentro dessa plataforma, você consegue fazer o gerenciamento de todas as suas criptomoedas que estão espalhadas em diversas exchanges. Lógico, as exchanges que são parceiras dessa plataforma, da Atani. Sem contar que a Atani, ela fornece um serviço muito legal, por exemplo, para quem gosta de fazer as suas análises pelo TradingView. O TradingView, todo mundo sabe, pelo menos a grande maioria sabe, que é uma das ferramentas mais utilizadas pelos cripto investidores na hora de fazer as suas análises gráficas. O problema é que o TradingView, o que ele oferece gratuitamente, é uma versão onde você não consegue utilizar vários indicadores financeiros, vários indicadores econômicos. Ele tem um limite para isso. Para você não sofrer desse limite, você tem que pagar, você tem que ter a versão paga. Pela plataforma da Atani, você tem a versão paga do TradingView totalmente gratuita para você. E isso já é uma belíssima, isso aí já é uma belíssima oportunidade de você utilizar essa ferramenta aqui. Sem contar, pessoal, a possibilidade de você conseguir gerar relatórios para a sua declaração de imposto de renda. Então é uma coisa muito legal. Eu fiz aqui uma apresentação aqui, vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar aqui na minha tela do computador para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta aqui, beleza? Vamos lá, vem aqui para a minha tela aqui, gente. Pessoal, vamos lá. Entrando no link da descrição, você vai vir aqui para a página deles, ok? É só fazer o download. Foi super rápido, eu fiz muito rápido mesmo. É um programa realmente leve, tá? É um app leve que você vai instalar aqui na sua máquina. Muito fácil mesmo, eu já fiz a instalação, já deixei lá na área de trabalho. Ok, e vim para cá, ó. Vamos lá, vamos lá para o aplicativo. Olha só, bem legal isso aqui. Ele dá o preço aqui, né? Em várias, de vários criptoativos aqui, várias moedas. Tudo bem, pessoal? E você vem nessa opção aqui, trades, nessa aba trades aqui, ao lado direito aqui, ele mostra o seu portfólio. Isso aqui é uma versão demo, ok? Isso aqui é uma versão demo, tá? Mas olha só que interessante. Por exemplo, Ethereum, né? Aqui está dizendo o seguinte, que nessa carteira aqui tem 10.815 Eterneos. E como é que está distribuído isso aqui? Dá uma olhada só. Você clicando aqui no cantinho, ele mostra para vocês. Olha só, 62% está na Coinbase, 23% na Coinbase e 15% na UOB. Então, ele mostra, dos 10.812, como é que está distribuído a sua quantidade de Ethereum nas exchanges. Isso é muito legal. Por isso que eu digo que é o seguinte, que ele facilita na hora de você fazer as suas operações. Porque, cara, está tudo num lugar só. Então, você vem aqui, ó, comprar, vender, ok? E ele já está tudo aqui. Você tem uma visão ampla. Você não precisa ficar saindo de uma conta e ir para outra, ficar logando na outra conta, verificação. Nada disso, tá? Você pode usar tudo aqui mesmo. Olha só que interessante. Você vindo aqui, clicando em gráfico aqui, está na aba. Ele já vai abrir o gráfico aqui para você. Você tem a possibilidade de expandir isso. Mas eu acho que aqui já está legal. Você pode aqui colocar os indicadores que você quiser, aqueles que você acha necessário, que na versão gratuita do Trading View não tem. Você só pode colocar três indicadores lá no Trading View grátis. Se você quiser colocar mais, você tem que ter a versão paga. E aqui ele já te dá a versão paga do Trading View, pessoal. Então, isso é uma belíssima ajuda. Dá uma olhada aqui, ó. Chart by Trading View, ok? Para não ficar nenhuma dúvida. Isso é uma belíssima ferramenta. Porque aqui eu utilizo as ferramentas que lá eu teria que pagar. Eu posso utilizar aqui gratuitamente. E uma coisa para quem realmente precisa de organização, para quem já está pensando como declarar seu imposto de renda lá na frente, né? Porque várias pessoas perguntam aqui no canal, né? E sobre imposto de renda, sobre imposto de renda, tudo? Dá uma olhada só. Você vem aqui em carteira, ok? Ele vai te dar uma parecer aqui. Ele mostra o seu portfólio total. E você vem aqui, olha só. Impostos 2021. E aí tem 2020, 2019, mais para os impostos 2021. Você vai clicar aqui, ó. Em Download 2021. Ele vai abrir essa página aqui, ok? Vai pedir o download. E olha só, eu já havia criado uma pasta aqui na minha área de trabalho, onde ele vai salvar a informação, o relatório. Dá uma olhada, ó. Salvou super rápido, gente. Rápido de verdade. Agora eu vou abrir o relatório para vocês verem. Então, muito importante isso aqui, porque realmente é uma realidade. A gente vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. É lógico, quem declara, quem necessita fazer a declaração, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que sai o relatório. Então, pessoal, isso aqui é uma ferramenta que é essencial, principalmente, para quem é bem organizado e para quem tem a preocupação de fazer tudo bonitinho e não ter problemas com o fisco, com o imposto de renda. Então, a ferramenta vai conceder para vocês os seus relatórios, das suas operações, que é para você poder fazer a sua declaração bonitinho e você não ter problemas com o imposto de renda. Então, isso aqui já é um ganho de tempo sensacional. Beleza, gente? Do que você ter que ficar se matando, anotando conta por conta, né? Operação por operação, ganho, prejuízo de uma. Não, não precisa. Vai estar aqui neste relatório. Pessoal, o link da Tani está aqui na descrição. É só você entrar lá, baixar. Meu, é muito fácil, é muito rápido. Olha só, só de você poder utilizar o Trading View na versão completa, aqui de forma gratuita, já vale você utilizar a plataforma. A questão também do imposto de renda, do relatório do imposto de renda aqui, também de forma gratuita, também. Isso já é sensacional. E a questão de segurança, gente. Vamos lá, muito importante a gente já avisar uma coisa. Você não consegue nem depositar, nem sacar pela plataforma, tudo bem? As moedas não ficam aqui. Você só faz a transação por meio da plataforma. Mas as moedas estão lá nas suas exchanges. Então, tem essa questão da segurança. Aqui não é possível você sacar nem depositar. Eu vou mostrar como é que configura a chave API no próximo vídeo, e vou mostrar exatamente essa questão aí, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, gente, e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.